No Náutico quase todo dia tem jogador se apresentando. A bola da vez é o lateral esquerdo Gerlei Ferreira de Souza de 23 anos. Com vontade, raça, determinação, vai que esse ano seja um 2014 diferente para o Náutico. O lateral esquerdo é mais um gaúcho que veio a pedido do técnico Lisca. Ele é o cara que está com o time mesmo. Ele quer estar o tempo todo jogando mesmo com o time. O Lisca é doido, acho que pegou mesmo, vou pegar. E não é só o que ele trouxe a respeito de ser conhecido dele, não. Está aqui, quem tiver melhor vai jogar. Isso é do Lisca. E é sempre bom você chegar, ter conhecido num grupo. O atleta falou sobre as expectativas do novo clube. Espero que para mim e para o Náutico seja um ano totalmente diferente. Tive um encerramento de 2013 bom. Mas não foi um ano perfeito, um ano muito bom. E creio que esse ano possa ser diferente para mim, não só para mim, para todo o grupo do Náutico.